E aí pessoal do meu canal, tudo bom? Aqui quem está falando com vocês é o Matheus E bom pessoal, nesse vídeo eu vim explicar pra vocês Realmente o que está acontecendo com o meu canal, certo? Então pessoal, o meu canal está acontecendo certas mudanças Podemos dizer assim Anticamente eu postava Anticamente eu postava carros, vlogs, vlogs E só isso, né? Eu postava carro, vlog e vlog Agora eu posto vlog Como eu estou falando aqui com vocês agora é um vlog, certo? Mas eu posto o meu dia a dia com carro vlog, entendeu? Às vezes quando eu vou andar de casa e estiver gravando no dia a dia Eu vou filmar pra vocês e vou colocar no meio do meu dia a dia pra vocês assistirem, certo? E se você percebeu também eu mudei o nome do meu canal Mudei a foto do meu canal E mudei o negócio lá Como é que chama? Papé de parede do meu canal O canal mudou tudo, certo? Agora o nome do meu canal se chama Matheus Carvalho, certo? Eu queria também pedir nesse vídeo aqui pessoal Pra você comentar a sua pergunta, certo? Aqui nos comentários Pra que eu vou estar respondendo em nenhum vídeo Eu preciso mesmo que vocês comentem Porque como eu deixei de postar muitos vídeos, né? Num bom tempo O público meio que saiu E agora eu preciso pegar esse público de volta, certo? Então eu preciso que você comente a sua pergunta Aqui nos comentários Pra que eu vou estar tirando print Depois que você está colocando no vídeo E você vai estar aparecendo no vídeo Beleza, moleque? Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, por favor Deixe seu like A minha ajuda E ajuda o canal muito Se você não for inscrito Se inscreva Por favor E beijão Esse foi o vídeo de hoje Falou Wooo